Música Museu do Fado, bairro de Alfama, Lisboa Música Cenas de ciúmes, insultos, pancadaria As sessões para a produção de O Fado A mais célebre obra de José Malhoa Superaram em muito o ambiente fadista Que o artista quis retratar Música O próprio Malhoa foi por diversas vezes ameaçado pelo modelo Que não gostou de ver a amante decotada a pedido do pintor Valeu a pena o esforço Música Na segunda década do século XX O Fado correu o mundo e colheu prémios e distinções um pouco por toda a parte De Buenos Aires a Paris De Liverpool a São Francisco Música E mais importante Ganhou a posteridade Fixando-se no nosso imaginário Como símbolo maior da canção de Lisboa E de uma certa Portugalidade Música Mas o mesmo Museu do Fado Que guarda o Fado do Malhoa Tem outras pinturas memoráveis E muitas outras maneiras De contar o Fado Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada Música 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 Vivo com muitas amigas Aquela de quem vos falo E não há maior galo De vida de rapariga É doida pelas cantigas Como no campo A cigarra se canta ao Fado A guitarra De como vida até chora A casa alegra A casa alegra onde mora É numa rua bizarra A casa alegra onde mora É numa rua bizarra Para se tornar notada Usa coisas esquisitas Muitas rendas Muitas rendas Muitas fitas Lanças de cor variada Pretendida e desejada A altiva como a rainha Nuno Saldanha O Fado de José Malhoa Uma peça fortíssima No imaginário português Há cem anos Eu fico aqui à frente Da Adelaide Da facada E o Nuno Saldanha À frente do célebre Amâncio Quem eram estas pessoas? São pessoas reais Portanto não são figurantes Nem são profissionais Algum dos profissionais Como noutras ocasiões Uma lhe usou Portanto ela era Supostamente uma vendora De cautelas Que foi encontrada Na rua do Capelão E ele O Amâncio Era para além De fadista E de guitarrista Era também De facto Um homem marginal Eu gostei do supostamente Em relação à Adelaide Sim Portanto digamos Que aquilo que seria A sua profissão de dia Era a vendora de cautelas Mas provavelmente Seria uma prostituta Como aliás era habitual Naquela zona Aliás desde a segunda metade Do século XIX Que se refere muito Que aquela zona da moraria Mais concretamente Mesmo a rua do Capelão Onde ela morava Era uma das ruas Que era mais frequentada Por como se dizia na época Pelas mais baixas Prostitutas que havia em Lisboa Ela era conhecida Por Adelaide A facada Porque isso deve-se Ao facto de ela ter Uma enorme cicatriz Que ia desde a orália Até à boca No lado esquerdo Da face Por isso ela está Sempre representada Deste lado Aliás tanto a coisa Ou seja, nós não vemos o lado Em que ela levou a facada Exatamente Supostamente pelo próprio Amâncio Essa era a alcunha Que ela tinha E o Amâncio também Como era habitual Neste tipo de pessoas Como ele Era provavelmente O seu proxeneta Uma prostituta E o seu chulo Basicamente É isto, não é? Como é que o José Malhoa Que normalmente pintava Com modelos não profissionais Pessoas habituadas A posar para pintores Se vai meter Com estas personagens Isso deve-se fundamentalmente Ao facto de que o Malhoa Tinha efetivamente Essa preocupação De representar A vida tal qual como ela é Portanto É um quadro Que se pode Perfeitamente inserir Dentro daquilo que é A estética do realismo Ou do realismo social Segundo ele próprio Refer logo em 1910 Num célebre jornal O Imparcial Ele passou quatro meses Nos bairros Da Moraria Da Alfama E do bairro Alto A procurar Digamos a atmosfera Para executar o quadro Depois passou dois meses A trabalhar De facto com dois Mudadores profissionais Mas ficou bastante Descontento Porque disto Não é daquilo Que o anda A procura E parece Que está muito pouco Natural E depois foi até Através de um amigo dele Que era o Barão Dalvito Que se encontrou com ele Na tendinha do Rocio E que o apresentou A um marginal E é então Esse marginal Que o leva A Moraria E que o apresenta Ao dito Amâncio Que serviu Quer do modelo Também como consultor Bom De facto Foi sensato E audaz Ao mesmo tempo Da parte do Malho A ter contratado O Amâncio Para o ajudar A retratar Com o máximo De realismo Um ambiente De uma tasca Ou de uma casa De pessoas De mais baixa extração Da Lisboa popular Do início Do século XX Realmente Não era um burguês Das avenidas novas Como era o Malho Que vivia ali Ao pé do Saldanha Que saberia captar Isso muito bem Sozinho Sim Aliás Foi o próprio Amâncio Que lhe apresentou A Adelaide O próprio ambiente Em si É um ambiente real Isto foi Tudo trabalhado Na casa dela Todos estes objetos Que aqui vemos Desde o tocador Com o espelho partido Que o Malho A dizer Que provavelmente Tinha sido partido Com uma xingulada Da própria Adelaide Sim O pequeno vaso Com o manjerico E a flor de papel Ali o senhor do espaço O leque Com as mandarilhas E provavelmente O retrato De um toureiro Mesa com a garrafa Tudo isto são Efeitamente Pormenores Que são reais O interior Da casa Da Adelaide Com duas exceções O caso Do cortinado vermelho Que ele comprou Em Alfama Aliás Que muito inteligentemente Ele coloca O cortinado aberto Aliás Um pouco à maneira Como se diz Na pintura holandesa Dos séculos XVII E dos séculos XVIII Com uma espécie De convite Para o observador Entrar E entra para o quarto Dela Tanto aquilo que se vê É uma cama O que também dá Mais uma achega Para a interpretação Daquilo que era De facto A vida real Dela E também o candeeiro De latão Portanto também Não existia Em casa dela E foi comparada A uma vizinha Uma tal Emília Pato Que supostamente Também foi assassinada Um dia seguinte Ou uns dias depois Pelo menos Estamos a falar Daquilo que se convencionou Chamar um ambiente Canalha Faca na liga Tudo aquilo Que está associado A um certo tipo De fado urbano E muito concretamente Lisboeta Destes bairros Mas digamos Na portanto Mais castiça Porque nesta altura O fado Já estava a sair Um pouco Das suas raízes Marginais E do círculo social Donde ele tinha nascido Originalmente Portanto Aquilo que o Malhoa Tenta aqui retratar Não é o fado Como em 1910 Já era visto Ou aceite Mas digamos As suas origens Mais marginais Daí que ele Não tenha encontrado Provavelmente No bairro Alto Ou em Alfama Aquilo que ele estava À procura E vai encontrar O facto Aqui na moradia Naquilo que era A extração mais baixa E portanto Mais castiça Digamos Desta vertente Do fado Ela seria o que? A severa dele? Sim Aliás A rua do Capelão É ao lado Do Largo da Severa Não Beco Na moradia Nesta preocupação de ser o mais realista possível Portanto ele não monta tudo Como era habitual No cenário No ateliê dele Não Ele vai à casa dela Passa 35 dias A pintar todos Estes pequenos objetos Que são exatamente Dos originais Com a tal exceção Que eu referi Da cortina E do candeiro de latão E só depois Iamos ter o cenário Pronto É que ele Vai então Começar a trabalhar Primeiro a figura Do Amâncio E depois mais tarde A figura da Adelaide O problema Foi quando o juntou Em estúdio Sim As cenas de violência doméstica Eram Quotidianas Praticamente Ele frequentemente Era apanhado pela polícia Em rixas de rua Em rixas de bares O Malhô Teve que várias vezes Ir ao governo civil Para que o tiro soltasse Havia cenas de ciúmes Constantes O próprio Malhô Foi interpelado pela polícia Várias vezes Para perguntar O que é que o senhor Estava aqui a fazer Porque efetivamente Não era uma zona Recomendável Recomendável E portanto Quem lá estava Não era realmente Também recomendável O próprio Malhô Acaba por ser ameaçado Pelo seu modelo Pelo modelo E consultor Amâncio Ele foi ameaçado Pelo menos À referência A duas situações Ele tentou-lhe dar Um ar mais sedutor Fazendo com que As alças da camisa Tivessem mais descaídas Não é? Vendo-se portanto Mais o seio E também Em vez desta saia vermelha Ela aparecia com Tipo um saió Portanto Que era uma roupa interior E claro que o Amâncio Não gostou nada disso E portanto Como era habitual Ela andava sempre Com uma navalha de ponta e mola No volto E ainda estou dizendo-lhe Textualmente Olha que eu não sou Para brincadeiras Portanto isso acabou Por ser refeito E ela Portanto Aparece mais coberta Portanto na versão final Precisamente por causa As ameaças do Amâncio Quanto tempo Entre essas tropelias E peripécias todas Para a concretização Deste quadro Quanto tempo Levou o processo? O quadro Começa a ser pensado Em 1908 Portanto Se começarmos Desde aí O quadro Viu cerca de Dois anos a fazer Oh a tu Capoele Chuncada De rosmarino Oh a tu Capoele Chuncada De rosmarino Se o meu amor Vier-se Eu beijo as pedras Do chão Que ele pisar Pelo caminho O José Malhoa Procurou A autenticidade Máxima Que conseguiu Captar Nas ruas de Lisboa Nas zonas mais pobres E duras Da vida lisboeta Mas Isto superou Largo Os seus desejos Porque visivelmente Foi Muito atribulada A concretização Desta obra Sim Foi atribulada Mas ele até Achou piada Aliás O Malhoa Diga-se Era um homem Que tinha um Grande sentido humor Aliás faz parte Um pouco daquela geração E ele Nas descrições Que faz Divertiu-se no meio Isto tudo Mesmo com as ameaças Do amâncio Sim Depois deste quadro Estar completo Em 1910 Depois há Digamos uma festa Há uma arrombaria Em que vem esta gente toda Não só eles os dois Mas vêm as amigas As outras prostitutas E os outros cantadeiros Vêm tudo da moraria Vêm tudo da moraria Em excursão Ali pela avenida Da libandade Acima Para a casa dele Para ver o quadro E digamos Que dar uma espécie De aprovação oficial Portanto há de facto Uma festa O Malhoa recebe Aquela gente toda Na casa dele E portanto A conclusão Digamos Do quadro É digamos É aprovadíssimo Feita nessa altura Com digamos Uma aprovação Geral Do meio De onde ele tinha Efetivamente Nas cifras Nuno Curiosamente Este quadro Teve primeiro Uma carreira Porque é disso Que se trata Internacional E só depois É que se confrontou Com a recepção Dos portugueses É porque o Malhoa Digamos Tinha uma preocupação Aliás Como grande parte Dos pintores Da sua geração Que era expor Um salão Digamos que o acontecimento Salão de Paris Um salão de Paris Exatamente Portanto A primeira preocupação Desta geração É trabalhar Para o quadro Que eu vou levar Para o salão Deste ano Aliás O Malhoa Ele próprio Escreve Nas várias cartas E está Estou a trabalhar No meu quadro Para o salão Portanto Ele tem sempre Embora eu possa Fazer mais do que um Mas o quadro Do salão É digamos A preocupação Fundamental Portanto Aquilo que faz Que é estranho Não é O quadro Não ter aparecido Primeiro No mercado nacional Ou no mercado Exquisitivo nacional Mas não ter aparecido No salão Em primeiro lugar Em Buenos Aires Na Argentina Portanto Digamos A estreia oficial Deste quadro Em termos dispositivos É na grande exposição Do centenário Da República Argentina Em Buenos Aires Em 1910 Mas é adequado Mas é adequado De facto A temática dele É profundamente internacional Coisas destas Nós vivemos já Aliás Desde o século XVIII No século XIX Pintores como O Degas O Carlos Durant Etc Trataram este tema Claro Não o fado Mas coisas parecidas E portanto Este quadro Podia-se Perfeitamente Chamar O tango A cócola Arrebética Grega Música 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 O quadro aparece finalmente em 1917 Na décima quarta exposição Da Sociedade Nacional Bellas Artes E digamos A crítica de Witz Portanto Digamos A crítica mais conservadora Diz do Peoriu Portanto Que é o tema mais ignóbel Que alguma vez já viram Portanto Sobretudo Digamos A aula mais conservadora Do jornal do dia Portanto Estavam ligados um pouco Aos antigos defensores da monarquia E depois também há um certo aproveitamento político Dizendo Pois isto é um bom exemplo Daquilo que é a nova moral republicana Outra facção Via nele Aquilo que era Efectivamente A essência da alma nacional Portanto Houve muita gente Que viu aqui Neste quadro Que isto era O melhor exemplo Daquilo que sintetizava O que era Lisboa Ou então mesmo Portugal No fundo Este quadro Foi faturante Na sociedade portuguesa Pelos dois partidos Que se juntaram A favor e contra A favor e contra Se calhar foi quando ele Deixou de ser um menino Bem comportado E se atira A um tema Que era Mal visto Ou desprezado Pela maioria dos intelectuais E artistas E procura Este realismo Tão incomodativo Para tantos É aí Que ele se torna De repente Um artista Mais Interessante Ele já era Bem conhecido Nesta altura Agora Este quadro Digamos que é o culminar De várias experiências Que o Malhoa faz Ao longo da sua carreira Digamos Desta experiência Mais realistas Ele é fundamentalmente Um pintor Daquilo que se chama O Juste Melia Digamos que é uma pintura Que vive Numa bolha E que portanto Está afastada De tudo que seja Polémicas Seja de ordem política De ordem social De ordem estética Uma pintura suave E que é no fundo Aquilo que enche Os salões de Paris Durante o todo O século XIX Sobretudo A segunda metade Do século XIX Ou seja É uma pintura Que não se compromete O Malhoa de facto É um pintor De Juste Melia Mas depois Por vezes Tem assim Algumas saídas Digamos mais Bruscas Como o caso Dos Bêbados Que ele tinha pintado Em 1907 Precisamente Três anos Antes deste Só que este vai mais longe Do que os Bêbados Porque há de facto Muitas diferenças Para já porque os Bêbados É muito mais construído Portanto As figuras Que lá estão São amigos Que ele trabalha Com alguma frequência Portanto digamos No fundo são modelos Profissionais Nesse sentido E todo aquele ambiente É estudado E é construído Só que os Bêbados No fundo É um problema De comportamento Portanto a tónica Recai sobre a ação Aqui a tónica Recai sobre a condição Portanto porque o problema Aqui é da condição Social deles E não de qualquer coisa Que eles estão a fazer Ou o que fizeram Portanto ou seja Este quadro vai muito mais longe Vai mais longe Nesse aspecto Vai mais longe também Pelo facto de haver Esta preocupação Digamos quase que positivista De procurar O local certo As pessoas certas Reais Portanto aquilo Do fundo que é a vida Tal e qual como ela é Os objetos reais Portanto há aqui Efeitamente Este quadro é sem dúvida O quadro mais realista Da carreira de Malhoa E a ter a dizer Mesmo da sua geração Aqui temos um ambiente urbano Penso que talvez seja O único quadro É que ele finalmente Sai do campo E vai para a cidade E isto também Reflete um pouco Aquilo que no fundo Era a ideia dele Nada positiva Que ele tem da cidade Hoje poderíamos pensar Que é um objeto Quase como Uma intenção Folclórica Exato Ou pitoresca A procura Ou a exploração Do pitoresco Mas afinal Havia uma intencionalidade Estética Mas estética Ao serviço De uma ideia política Social Mais do que política Sim Aliás reparem Que quais são as críticas Que incidem sobre este quadro Incidem sempre sobre a temática Nunca sobre a técnica Sobre os aspectos Mais técnicos da pintura E por isso Este quadro de facto É importante Porque ele revela Não só Uma exceção Naquilo que é A obra de Malhoa Como também Da própria Cultura visual Portuguesa Da época Não é Como já fui há pouco Que o tema fosse inédito Não é inédito Portanto E efetivamente Há várias Gravuras E pinturas Que retratam neste tempo Portanto Não só lá fora Como também cá em Portugal Mas aquilo que de facto É inédito É a maneira Como o Malhoa Trata este mesmo tema Portanto o Malhoa aqui Pela primeira E provavelmente Única vez No seu percurso De pintor Foi radical Sim Sim Sem dúvida E eu trevo mesmo A dizer Que é um dos quadros Mais importantes De toda a história Da pintura portuguesa E isto porquê? Porque ele se tornou Num ícone Aliás Desde que o quadro Aparece em 1910 Ele é reproduzido Em caricaturas Em azulejos Em azulejos Fazem-se peças De teatro Fazem-se fatos O célebre fado Malhoa Montras No cinema Sim, montras Na fotografia Portanto Eu não conheço Nenhum outro exemplo Na pintura portuguesa Conheço lá que bem Como este Portanto é que tenha Efetivamente Influenciado De uma maneira Tão forte A cultura visual portuguesa Como este quadro A cultura visual portuguesa 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 é a diretora do Museu do Fado, há muito mais pintura que a tela que estivemos a ver agora, do Fado do José Malhoa. E precisamente esta peça que estamos aqui a ver é uma paródia ao Fado do José Malhoa. É uma paródia de João Vieira, de 2005, e a paródia inicia, se quisermos, precisamente com a desfocagem do quadro, portanto, desconstruindo toda aquela linguagem naturalista do início do século. Portanto, João Vieira, em 2005, decide fazer uma exposição na Galeria Valbon, chamada Fado Português, parodiando Malhoa e desconstruindo a obra O Fado de Alto a Baixo, e com imensas citações e pequenos ajustes de contas pelos nossos modernistas. No caso concreto, esta peça tem algum nome? Tem, o Mais Português dos Quadros é o Ólivo. Bom, então, ainda antes de olharmos para o quadro, a paródia começa logo no nome. A contribuição do Manel João chama-se exatamente? Mamalhoas, portanto, um detalhe. Só podia ser mamalhoas. E está em cima do decote... Da Adelaide. Da Adelaide, exatamente. O espelho de Fernando Brito em cima do espelho quebrado. O sol do Portugal em cima do candeeiro. Exatamente. E o leque de Pedro Proença, com uma bandeirinha de Portugal e uma forca ao lado, em cima também do leque que está na parede do albergue da Adelaide. E o leque com a caveira. Isto dá conta também de como João Vieira e os homiostéticos, este grupo de artistas, não morriam de amores por malhoa. Por malhoa, precisamente. Por malhoa e não pelo Fado. Porque João Vieira até gostava de Fado. Curiosamente, gostava muito de ouvir a Beatriz da Conceição. Sim, que morreu recentemente. Manuel João, que também tem um alter ego fadista, Lelo, que também canta Fado. Portanto, o problema deles não é com o Fado. Era mesmo malhoa. E o tratamento que o malhoa deu ao Fado. Meu corpo é um barco sem ter porto, tempestado no mar morto, sem ti. Mas há muito mais a ver aqui no Museu de Fado. Vamos seguir com outras leituras, no caso de Escolano de Joado Malhoa. Vamos embora. Encontro perto de ti Teus olhos São memórias do desejo São as praias que eu não vejo Em ti Meus olhos São as lágrimas do tejo Onde eu fico e me revejo Em ti Quem me perdo Tão perto nunca leva As saudades da partida As amarras de quem sofre Quem fica Bom, não foi o José Malhoa o primeiro A representar o Fado na arte Foi Rafael Bordal Pinheiro Precisamente a primeira incursão do Fadista Da figura do Fadista Nas artes visuais portuguesas Deve-se a Rafael Bordal Pinheiro Uma litografia de 1872 Que também está exposta Aqui no museu E Rafael, enfim Como o grande cronista Da cidade Do seu tempo Deixou-nos múltiplas Ilustrações Do Fado oitocentista Como prática Cantada Mas também dançada É muito importante Este seu acervo É de uma grande Eloquência De uma grande Pertinência documental Porque corrobora Tudo o que a nossa literatura Já vinha Anunciando Com Camilo Ramalho Arnaldo Gama As peças do teatro musical De finais do século XIX E com o Rafael Percebemos de facto Que o Fado Era uma prática dançada Até finais do século E que é inequívoco Ele acompanhou Cerca de 16 governos Portanto, entre O rotativismo Foi o pano de fundo Para estas suas ilustrações E muitas vezes Transfigura os políticos Enfadistas E são os políticos Que batem E que dançam o Fado Também o Zé Povinho O alter ego De Bordal Pinheiro Dado à estampa Em 1875 Passa a partir Salvo erro De 1882 A pegar na guitarra E a tocar guitarra portuguesa Com bastante regularidade Depois devemos-lhe ainda A primeira aparição Da viola e da guitarra portuguesa Como formação instrumental De acompanhamento do Fado Numa outra litografia Chamada Uma Borga Na Horta das Tripas De 1891 Com muitos políticos também E onde a guitarra e a viola Aparecem pela primeira vez Nas nossas artes visuais Como formação instrumental De acompanhamento do Fado Se um português Marinha rio Dos sete mares andaria Fosse quem sabe o primeiro A contar-me O que inventasse Se um olhar de novo brilho Ao meu olhar se lançasse Sara Eis uma obra É um tríptico Praticamente contemporâneo Do Malhor Do Fado Do Malhor Exatamente É o Marinheiro De Constantino Fernandes De 1913 É um quadro lindíssimo Quanto a mim Também ao gosto Naturalista Mas com grande realismo Constantino Fernandes Era um desenhador Abilíssimo Estudou por toda a Europa E quando regressa a Portugal No início do século Vem já Dono de uma grande Solidez artística De uma grande técnica E este tríptico E este tríptico E o que evoca A relação do Fado Com o Mar Um tema central Do imaginário Fadista Há esta ideia De que os portugueses Partiam E geravam saudade Exatamente E daí Associar-se O Mar Ao Fado Exatamente É um tema Que É uma teoria Defendida pelos primeiros Historiadores do Fado Tinópio e Pimentel Dizem que o Fado Tem origem marítima No início do século XX E que depois É largamente Propagada Nos repertórios Na iconografia Mas que de facto Corresponde mais A uma filiação Cultural De uma tradição Popular Da nossa expressão Atlântica Onde está presente O distanciamento Suscitado pela viagem A saudade O abandono Portanto Tem mais a ver Sentimentos que casam Bem com o Fado Exatamente Exatamente E depois a historiografia Mais recente Desmente Completamente Liminarmente Essa fantasia Marítima Associada ao Fado Que por feito coração No meu palito bateria Temos três cenas Autónomas Que podiam viver Por si Esta partida Esta chegada Num plano central Do lado esquerdo Um trecho Do navio Em plena viagem E do lado direito Com o navio Provavelmente Acostado Num porto distante Um marinheiro Mascando Cachimbo Acabou de receber Uma carta Tem um subscrito Na mão E o seu companheiro Executa A guitarra Esta associação Do marinheiro A guitarra É muito comum Nas nossas artes plásticas A Almada Deixou-nos Vários marinheiros Tocando guitarra Mas também Os viajantes estrangeiros Que se fixaram em Portugal As primeiras representações Fazem muitas vezes Esta associação Entre o marujo E o instrumento Da guitarra E Constantino Fernandes Cristaliza Nas nossas artes plásticas O tema Aliás É um tema Também cantado E a Paula Estava a cantar O tema ainda há pouco O fado Nasceu num dia No célebre fado Português Exatamente Na morada De um voleiro E o céu O mar prolongava No peito De um marinheiro Que estando triste Cantava O fado Nasceu um dia Quando o vento O mar prolongava E o céu O mar prolongava Na morada De um voleiro No peito De um marinheiro Que estando triste Cantava Que estando triste Cantava E aqui temos O oposto Do discurso apologético Do fado Cândida Costa Pinto No Lisboeta Uma obra de 52 Que se caracteriza Como aliás Outras obras Que deixou Sobre o fado E a guitarra portuguesa Cerca de 19 obras Por um discurso De profunda Rejeção crítica Em relação ao tema É engraçado Porque estamos a falar Dos anos 50 Nos anos 50 O fado Era Muito amado Muito celebrado Estávamos longe Daquela aura De canção maldita Que o Malhoa Pretendeu Retratar Nos anos 50 A classe média Estava rendida Ao fado E portanto Era um discurso Completamente Contracorrente Era Era Cândida Costa Pinto Isolou-se Isolou-se Do contexto artístico Dos seus companheiros Do grupo Surrealista Ele participou Numa exposição Do Secretariado Nacional De Informação Em 47 Com uma obra Que curiosamente Também tinha Uma guitarra portuguesa Uma tela Intitulada Em Lisboa Bacalhau Em que uma gigantesca Guitarra portuguesa Atravessa toda a composição E foi muito criticado Por isso Quando havia Um acordo tácito De não participação Em exposições Promovidas pelo CENI Sentiu-se rejeitado Pelos colegas Acabou Mais isolado Acabou por partir Para o Brasil Fixou-se em São Paulo E ali continuou A produzir Obras Altamente críticas Do fado O expoente Da crítica Será porventura Até lá Antifadismo Concluída em 63 Literal Exatamente O ódio Profundo E que mostra bem Que o fado E a guitarra portuguesa A guitarra Que ele transforma Na própria arquitetura Da cidade As fadistas Surgem esganiçadas Indivíduos Destruindo guitarras O fado Para ele É um símbolo Desta passividade Crítica Deste Deste presente Abafado Por uma cultura Que está estagnada Um meio Profundamente fechado É curioso Que já em 77 João Abel Manta Continua Com a mesma Visão crítica Nas suas Caricaturas portuguesas Dos anos de Salazar Tem uma visão Também absolutamente Crítica De rejeição Liminar Do fado E de tudo O que o fado Representava Em todo o caso Em 77 É mais expectável Encontrar obras Com esse discurso Antifadista Do que nos anos 50 Tem um pintor Sobre o qual Ainda há muito A descobrir Cuja fortuna crítica Está longe De se cumprir Já se fizeram Algumas exposições Muito importantes Mas é um pintor Ainda mal entendido Mal conhecido Ainda mal conhecido Sara, que estranho me ver aqui no museu mais obras dedicadas à Amália, com o rosto da Amália. É verdade. Este retrato de Leonel Moura é das poucas obras, nas nossas artes plásticas, é das poucas obras que a representou em vida ainda, que a celebrou em vida. Não é o primeiro retrato de Leonel Moura sobre Amália, ele já tinha feito outros no final dos anos 80. E são obras que a celebram, de facto, como símbolo da nossa identidade, como imagem de Portugalidade. Aliás, ele escreve a própria palavra Portugal em muitas dessas imagens. Mas aquilo que a Paula refere é, de facto, curioso. Parece ter existido um desencontro entre as nossas artes plásticas e a figura da Amália, a nossa grande embaixadora por esse mundo fora. À exceção de alguns retratos de Maluda, Eduardo Malta, Luís Pinto Coelho, não encontramos na sua iconografia a grande expressão das nossas artes plásticas. Foi, sobretudo, através da fotografia, de fotógrafos como Silva Nogueira, Gageiro, Augusto Cabrita, Homem Cardoso e dos grandes fotógrafos internacionais, que a sua imagem se foi construindo e que a sua imagem se foi depurando e até sofisticando. Portanto, eu diria que na sua iconografia foi, sobretudo, a fotografia e o cinema a consolidá-la como o diva com essa imagem de glamour e de grande embaixadora. Há uma obra curiosa de Leopoldo de Almeida com o rosto de Amália, uma escultura que foi retirada do espaço público logo a seguir ao 25 de Abril, uma escultura intitulada Mulheres Portuguesas Gratas a Salazar, que tinha o rosto de Amália. Eu acho que sintetiza bem esta relação das nossas artes plásticas com Amália, com a grande embaixadora do FAO e terá sido, seguramente, por constrangimentos ideológicos, simbólicos, que os nossos artistas não a representaram mais. Curiosamente e felizmente, acaba por haver muita criação, já em pleno século XXI, da parte de artistas mais jovens, como João Perval, Joana Vasconcel, Zana Rito e tantos outros, que, porventura, nem se cruzaram com ela, mas que a celebram hoje em pleno século XXI. Isso é muito linda. Aromas do ar e de lama Dormi com elas na cama Tive a mesma condição Povo, 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 eu te pertenço Deste-me a altura de incenso Mas a tua vida não É curioso, Sara, porque o Júlio Pomar, Por uma questão geracional, por uma questão biográfica. Sabemos que esteve preso no Estado Novo, exilou-se, podia não gostar do FAO. E, contudo, aqui o temos a celebrar, não só neste desenho, mas em sucessivos desenhos, O FAO. Felizmente, temos-o visto produzir intensivamente sobre o FAO nos últimos anos e já na década de 90 ele tem algumas obras Configuração da Guitarra Portuguesa Estou-me a lembrar da célebre Lusitânia no Bairro Latino pintada em Paris de 95 e que retrata Amadeu de Sousa Cardoso, Mário de Sá Carneiro e Santa Rita exilados em Paris e Amadeu com uma grande guitarra portuguesa. Depois tem outras obras, por exemplo, Ulisses e as Sereias com guitarra portuguesa, também ainda de 97 e já em pleno século XXI vemos-lo prestar esta homenagem a Carlos Paredes em que o artista e a guitarra aparecem praticamente fundidos num só corpo, aliás, como era próprio de Carlos Paredes e depois, desde 2007, temos visto Júlio Pumar a pintar retratos de fadistas e a escrever para fado e a escrever também com um grande sentido de humor, brincando com as palavras, com a linguagem já feita. Escreve lindamente o Pumar. As pessoas às vezes esquecem-se disso porque é tão forte a obra visual dele, não é? É, escreve e com um grande sentido de humor. Os seus fados, os seus poemas de fado são quase antifados, estão na antítese da lágrima, no canto do olho, do negro fado brutal, são de facto desconcertantes, também pelo sentido de humor e muito eloquentes, muito pertinentes. Têm o fado, o fado do 112, têm o fado interpretado pelo Carlos do Carmo, sobretudo no verão, pela Cristina Branco, o fado mal passado, enfim, e a nível plástico. Têm produzido retratos de Carlos do Carmo, Marisa, a Cristina Branco, têm um conjunto delicioso de burros tocadores de guitarra. Oh, fado do já passado, se te quadras para o futuro, és dado para ser julgado, o resto fica no escuro. Fado nosso na saudade, que nos consolas de tudo, tens a mesma utilidade, de no verão, sobretudo. Tem duas obras que celebram esta identidade interartística do fado, se quisermos, esta fusão entre arte erudita e arte popular, que eu acho que Pumar reconhece no fado e celebra o fado sem qualquer preconceito e, por isso mesmo, junta na mesma tela Alfredo Marceneiro e Fernando Pessoa. Com lítima expressão e voz sem poder Hei de cumprir no mundo a minha sorte Alfredo Marceneiro toda a vida Para cantar o fado até a morte Encontra este e os outros episódios do Visita Guiada na RTP Play ou na nossa página de Facebook Amor Fim Legenda Adriana Zanotto